Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou o André Pacheco e o vídeo de hoje é um vídeo a pedidos. Durante a nossa live de hoje, que por sinal galera, a live de hoje foi um sucesso, mais de 3 mil visualizações da nossa live. Para um canal pequeno como o nosso, ter 3 mil visualizações, nossa galera, é uma conquista para a gente. E eu já gostaria de agradecer a todos vocês que estavam presentes lá, mandando as suas teorias, conversando com a gente. E também a galera que acabou se tornando um membro do canal. Nossa, foi um recorde hoje de visualizações e de conquista de novos membros. Então hoje acho que teve aí 18 novos membros no nosso canal, só com essa live que a gente fez. Enfim, mas vamos lá. Um dos criadores de Karate Kid, o John Hurwitz, tirou parte do seu dia para responder perguntas dos fãs no seu perfil oficial do Twitter. E isso aconteceu exatamente durante a nossa live. E eu prometi que iria traduzir essas perguntas e respostas e trazer aqui para vocês, já para a gente especular e criar conteúdo para a nossa próxima live. Para a live da semana que vem, que acontece no sábado às 15 horas. E mesmo sem entregar muita coisa, algumas informações dadas hoje pelo John Hurwitz me deixou bastante empolgado. E vocês, conferem tudo isso agora. Antes de começar, eu preciso lembrar vocês que o nosso desafio ainda está valendo, galera. Olha só, que coisa maravilhosa aqui. Charlie Borba de Moicano. E isso vai acontecer se o canal bater a meta de 50 mil inscritos e o Charlie Borba conquistar 5 mil seguidores no seu perfil do Instagram. O arroba Charlie Borba. Não vai ser difícil, galera. O canal está crescendo bastante. Tem muita gente engajada para ver o Charlie Borba de Moicano. E vai ser muito divertido. Então, galera, se você não conheceu o canal, já se inscreve aqui. Senta o golpe da garça no botão inscrever-se no canal. E ativa as notificações aí para você receber sempre em primeira mão as últimas novidades da série Cobra Kai. Porque aqui, galera, a gente passa o dia buscando novas informações para manter a hype sempre lá em cima dessa que promete ser uma das melhores temporadas de Cobra Kai. Pode ter retorno de Terry Silver. Pode ter uma nova pancadaria no baile de formatura. Quem não viu o vídeo anterior que eu fiz, dá uma olhada aqui que ficou bem legal essa nova teoria. E é isso, galera. Então se inscreve no canal e continue apoiando. Então vamos lá. Sem mais delongas, eu vou ler para vocês aqui as perguntas e as respostas traduzidas do John Horvitz. E começou com a seguinte pergunta. Olha só que coisa interessante. Um usuário perguntou para ele Qual é a sua parte favorita sobre a dinâmica entre o Hulk e o Dmitry? E o que atraiu em escrever um vínculo tão forte entre os personagens? E aí o John Horvitz respondeu A amizade tem sido um tema comum no meu trabalho, em toda a minha carreira. Provavelmente porque sempre colaborei com meus amigos mais íntimos de longa data. E o Dmitry e o Eli me lembram muito, de algumas maneiras, eu e meus amigos durante a infância, quando éramos muito jovens. Nós amamos nos divertir com o nosso lado nerd. Então, claramente, o Dmitry e o Falcão foi uma homenagem que o John Horvitz fez para ele mesmo e os seus amigos de infância. Olha só que legal. E a outra pergunta. Quando vocês encerrarão oficialmente a quarta temporada? E aí o John Horvitz respondeu Não tenho liberdade para falar, mas estamos na reta final. Essa aqui explodiu a minha cabeça, galera. Se liga só. Dmitry tem um sobrenome? Isso é importante para mim, disse o inscrito lá, seguidor do John Horvitz. E ele respondeu Sim, ele tem um sobrenome e um dia você vai aprender, um dia você vai saber. Será que na quarta temporada nós saberemos um pouco mais sobre o Dmitry e até mesmo sua história? Eu achei essa resposta uma deixa, porque o próprio ator já falou que na quarta temporada teremos uma evolução do Dmitry como personagem. Isso me deixou muito empolgado, porque para mim, se eu fosse apostar em dois personagens para ser campeão do torneio, do Cobra Kai para mim seria o Robby e eu acho que do Miyagi-Do ou Eagle Fang poderia ser o Dmitry, para surpreender a todo mundo. Isso nós falamos na live de hoje também. E um outro usuário perguntou para o John Horvitz como ele se sente agora trabalhando no território Netflix, sendo produzido pela Netflix. Se ele se sentia que a série ficaria muito maior com as mãos da Netflix. E aí o John Horvitz respondeu Depois um outro usuário perguntou se a pandemia teria alguma influência na trama da série e na narrativa. E o John Horvitz falou que a série ainda está no mundo pré-Covid. Então a pandemia não vai ter nenhuma influência dentro da história da série. E na mesma linha, outro usuário perguntou se as cenas de beijo teriam algum risco para a produção, algum risco de infecção. E o John Horvitz falou que todo o elenco e toda a produção estão devidamente cuidados, todo mundo com seus exames em dia, todo mundo negativado para o Coronga e que não tem problema nenhum. Essa pergunta aqui é bem legal. Já que cada décimo episódio tem lutas incríveis, o que podemos esperar do episódio 10 da quarta temporada? E o John Horvitz respondeu Podemos misturar as coisas e apenas ter os nossos personagens sentados ao redor de uma mesa discutindo as suas diferenças de uma maneira calma e razoável. Ou podemos ter também muita luta de Karate. Qual é a sua preferência? Disse o John Horvitz. Aqui ele não disse uma coisa nem outra. Ele deixou a pergunta em aberto para a galera interpretar da maneira que quiser. Essa pergunta aqui eu achei bem legal. Veremos mais flashbacks de alguns personagens nessa temporada? E o John Horvitz falou Sim, você pode esperar mais flashbacks na quarta temporada. Então será que teremos mais flashbacks da história do passado de John Creezy? Será que teremos mais cenas dos filmes antigos incluídas na série? Ou será que podemos ter novos flashbacks? Como flashbacks, por exemplo, da história de Johnny Lawrence ainda adolescente entrando no Cobra Kai. Esse é um dos flashbacks que eu gostaria muito que acontecesse. Mas aí agora é só teoria e eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aí. Outra pergunta bem interessante é se a produção de Cobra Kai teve alguma dificuldade ou precisou substituir algum ator. E o John Horvitz falou que até agora eles não precisaram substituir nenhum personagem. O único que eles tiveram que fazer uma pequena substituição foi a mãe da Ali. Eles não localizaram a atriz que interpretou ela nos filmes antigos. Então essa atriz que aparece na série não é a mesma atriz que interpretou a mãe da Ali nos filmes Karate Kid. E para finalizar, o usuário perguntou. Vocês têm um final planejado para a série? Eu quero que o show continue, mas também não quero que se arraste por muito mais do que a trama da série exige. E o John Horvitz respondeu. Na verdade, ele já tinha respondido essa pergunta, eu acho que no final de 2019. Mas aqui ele deu uma outra resposta quase igual. Mas se liga só. Sim, nós temos um final em mente. Temos desde o início a questão exatamente quantas temporadas serão necessárias para chegar lá. Nosso plano é continuar fazendo o show enquanto houver uma história convincente para contar. Mas certamente não queremos exceder. O que ele quis dizer é o seguinte, que ele não quer encher linguiça. Ele quer terminar a série no momento que precisar terminar, enquanto ainda estiver boas histórias para contar e que eles não irão estender muitas temporadas se não tiver uma boa história para contar. E esse foi o resumo do dia das informações sobre Cobra Kai. Infelizmente, não surgiram novas notícias, nada muito mais empolgante além disso. Mas eu já quero saber a opinião de vocês. Comenta aí, galera, qual a expectativa de vocês para a quarta temporada e o que você achou das declarações do John Horvitz. Não deixem também, galera, de se tornar membro aqui do canal. Olha só a quantidade de novos membros que nós já temos. Por apenas R$ 1,99 você ajuda o canal e consegue ter os ícones dos dojos nos seus comentários aqui no canal. Isso é bem legal e lógico. E você tem também prioridade para nós lermos os seus comentários na nossa live. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho